Tira o pé do chão Biel Bandes, ou moral de Uba Itaba Tira o pé do ano de noite Não consegui dormir É um zeneiro, mas eu vi Amor e soca mesmo Tira o pé do ano de noite Agora bota a mãozinha pra frente Pra frente e soca gostoso, vai, vai E amor e soca Soca, 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 soca E amor e soca Pica, pica, pica Puxa só a jovena Puxa só a jovena Puxa só a jovena Puxa só a jovena